Se você quiser saber se Sarah vai recuperar o bebê reborn dela, assista o vídeo até o final e dê muito like nesse vídeo para ver se Sarah vai conseguir. Gabi, como que a gente vai pegar teu irmãozinho? E aí pessoal, como que a gente vai pegar esse bebê reborn? Tanta saudade, se inscreve no canal, acho que a gente vai pegar ou não. Vai se inscreve. Como que eu vou pegar meu punhinho? Por que essa criança tá chorando? Tudo bem, minha filha? O que foi? O que tá acontecendo que você tá chorando? É porque aquela mulher pegou meu bebê reborn e bruninho e agora só quer um bebê. Eu te vi os dois e meu papai comprou esse e a mulher pegou meu bruninho, que é o meu favorito. Uma mulher pegou seu boneco, foi? E ela é meio lourinha. E ela pegou minha boneca. Não se preocupe. Olha, não se preocupe que eu vou lhe ajudar, tá certo? Qual é o seu nome? Meu nome é Carlos. E ela pegou meu bebê reborn. E qual é o nome desse boneco? Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Um abraço. Bem, olha, eu sou policial, tô aqui no dispositivo, eu tô aqui no dispositivo, e eu quero lhe ajudar, tá certo? Preste atenção. Vamos colocar ele aqui no chão, e vamos se esconder atrás dessas plantas aqui. Tá bom. Melhor, você se esconde aqui ou se esconde ali, pra gente pegar ela dos dois lados, pra ela não fugir de nenhum lado, tá certo? Tá bom. Então vai. Nossa, tem outro bebê aqui. Será que aquela menina de dor tentou não me pegar? Ai, Bruninho, e agora? Ai, mas ele é lindo. Eu vou pegar ele. Você ia pegar outro bebê reborn, Sarah? Me desce o bebê reborn. Me desce o bebê reborn. Solta o bebê reborn. Não. Ela é meu. Me desce pro meu. Solta o bebê reborn. Não. Ela é meu. Me desce pro meu. Desce, desce. Vou lhe ajudar, Sarah. Não, me desce. Me desce. Me desce. Me desce. Desce, desce. Vou lhe ajudar, Sarah. Não, me desce. Me desce. Me desce. Me desce. É o cabelo dela! Vai, Sara! Vai! Vai, corre com os bonecos, Sara! Doutor Gabriel, Sara! Você tá presa! Vai, vai, corre com os bonecos, Sara! Doutor Gabriel, Sara! Você tá presa! Você tá presa em nome da lei Me solta, que isso? Isso é pra você aprender a nunca mais pegar a boneca de criança Me solta, ela te deixou ali sozinho Mas você sabia que ela era a dona do boneco, você devia ter devolvido Agora eu vou te levar pra prisão, bora Mas ela não gosta Ah, você está presa Que mulher só Por favor, por favor, me tira dessa cadeia Isso é pra você aprender que não pode pegar bonecos de criança, tá certo? E mesmo que você tenha achado na rua, se você souber quem é o dono Você tem que devolver Nunca mais leve os bebês e borrem dos outros, entendeu? Mas ela não cuidava direito Ela cuidava sim, é porque ela esqueceu ele só Mas você sabia que ela era a dona, você devia ter devolvido Não, mas eles também não é muito bom não, viu? Tchau, você vai ficar um dia presa aí Tchau Não, não Não, eu tô muito feliz Olá menina, tudo bem? Obrigada Gabriel, pra me ajudar Bruninho, quanto tempo você preso na mão daquela louca Gabriel, muito obrigado por ter ajudado a gente Parabéns, olha Eu já aprendi ela, tá certo? Ela não vai mais pegar bebê reborn de ninguém E lembrando Não pode pegar brinquedo de outra criança Se souber quem é a dona, devolva, né não, Sarah? É, agora eu vou dizer pro meu papai Porque eu acho que ele vai ficar muito feliz Com certeza, mas antes vamos pedir o like? Vamos! Dê o like, dê o like, dê o like E se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve Aquela menina vai ver Quando eu sair dessa prisão Eu vou pegar aqueles dois bebês reborn dela Ai, que ódio Ela que me aguarde Tem que arrumar um jeito de fazer a Sarah conseguir achar o bebê reborn dela Papai, eu consegui! Bruninho! Você conseguiu, Sarah! Eu consegui o Sarah Gabriel Como é que você conseguiu? Bruninho, que saudade de você! Sabe quem foi? A polícia! A polícia te ajudou? É, e a polícia conseguiu pegar o bebê reborn Bruninho! E a mulher? Cadê a mulher? Tá na prisão! Tá na prisão! Bem feito pra ela, né pessoal? Eba! Vamos pegar a brincadeira de criança Que legal! Agora você pode brincar E cuidar pra não deixar o brinquedo na rua, né Sarah? E se vocês quiserem assistir mais vídeos de levar o meu bebê reborn Dê muito like nesse vídeo E se inscreve no canal Que a gente faz mais vídeos como esse É, tchau! Tchau! E se viu o que já fiz? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto